Como assim, vocês... então você nunca transou com a Ruth? É, não, não, é... Espera aí, mas ela não transa com os dez caras todo dia no puteiro? Num dia fraco, transa. Mas vocês dois nunca transaram? Não, não, a Ruth quer esperar até a gente casar. Sabe como é, ela é cristã, eu também, e a gente quer se guardar pra noite de núpcias. Eduardo, você já transou com alguém na vida? É, teve uma bacharia com o meu tio, mas eu não quero nem lembrar dessas coisas. Olha, é, é, tem razão, é melhor esquecer mesmo. É, tem toda razão, eu vou sair, vou ver outras pessoas, obrigado, hein?